E aí R7, caralho, é o brabo porra Já levei porque tentei dar amor Eu fui desprezado, o coração quebrou Já peguei na putaria, agora não quero sair Nunca mais Nunca mais Nunca mais Solteiro eu vim, solteiro eu vou Nasci sozinho mesmo que se foda o amor Que se foda, se foda, se foda o amor Ai, 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 bebê Toma e pode escolher, quer sugar ou quer lamber Vai logo quero meter, meter em você A dor de amanhecer Toma, 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 toma E aí R7, caralho, é o brabo porra Já levei porque tentei dar amor Eu fui desprezado, o coração quebrou Já peguei na putaria, agora não quero sair Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Se foda, se foda o amor Se foda, se foda, se foda o amor Se foda, se foda o amor Ai, 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 bebê Toma e pode escolher, quer sugar ou quer lamber Vai logo quero meter, meter em você A dor de amanhecer Toma, 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 toma Ai, 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 bebê Toma e pode escolher, quer sugar ou quer lamber Vai logo quero meter, meter em você A dor de amanhecer Toma, 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 toma Canal Funk Sou eu, porra, ao trem Embiga